O canal Kleber Mag apresenta... Especial 5 mil inscritos! E aí gente, beleza? Então, o canal Kleber Mag passou de 5 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso, porque é uma marca impressionante, é uma marca que já faz um bom tempo que a gente buscava alcançar. E nesse processo, um dos canais que eu tenho que agradecer foi o canal da Foxalema. Graças aos hangouts musicais que ela fazia e que eu participei, eu tive um grande apoio, tive um grande crescimento. Eu tenho de coração um agradecimento a fazer para ela, né? Ela sabe disso, inclusive. Para você que gosta de metal, visite o canal da Fox e se inscreva. Links na descrição e no card acima. Outra pessoa também que eu agradeço, que hoje até não está mais gravando vídeos, mas que também me deu total apoio, foi o Thales, do TVC Channel News, que até hoje a gente ainda faz vídeos em conjunto. Atualmente, o Thales está com um projeto novo, o canal Essencialmente. Visite e se inscreva. Também deixo links na descrição e no card acima. Outros agradecimentos importantes que eu preciso fazer são de canais que também tiveram ao meu lado aqui no crescimento do canal, que é o ABC do Saber, por exemplo, que eu já fiz vários vídeos em parceria. Eu vou deixar aqui do lado o logo e na descrição aqui os links para os respectivos canais que participaram, que colaboraram ou que eu fiz alguma participação. São pessoas que eu também devo meu agradecimento por estarem do lado aqui do canal em vários momentos aí. Espero que eu tenha ainda a presença de vocês aqui no canal e pode ficar tranquilo que agora em 2018 a gente vai ter bastante mais vídeos aí, ok gente? Inclusive agora novo visual e coisa nova aí. Então fiquem tranquilos que virão vídeos novos aí. Clique no gostei e principalmente se inscreva no canal e ative a notificação para você ficar ciente dos novos vídeos que estão por vir, ok gente? Abraço, valeu e até mais! Tchau, tchau!